E um levantamento feito por um site especializado em finanças pessoais revela o que mais pesou no bolso dos consumidores no ano passado. Esse raio-x do consumo pode servir de lição, viu, para quem estava no vermelho e quem sabe, né, terminar aí 2019 no azul. Fátima está desempregada há mais de um ano e cheia de contas para pagar. Ela terminou 2018 endividada e ainda está tentando ajeitar as pendências que ficaram para trás. Coloquei tudo na ponta do lápis, estou à procura do serviço para ajudar meus filhos e eu pretendo, né, esse 2019 seja melhor do que o 2018. Todo mês ela recebe uma pensão de R$ 958, mas o aluguel custa R$ 900. Se fosse para mim viver só com o meu salário, não daria. Quem me ajuda são meus filhos, às vezes eu pego emprestado com meus irmãos, é assim que eu vivo. Mas não foi só ela que extrapolou os gastos em 2018. Um site especializado em finanças mostrou que no ano passado, 52% da renda do brasileiro foi direto para o pagamento de contas. Isso significa que a cada R$ 100 ganhos, 52% foram direto para as mãos dos credores. Do dinheiro gasto com o pagamento de contas, 20% foram para o aluguel ou financiamento da casa própria, 11% para gastos com a família e filhos e 10% para despesas com educação. Para que o descontrole e as dificuldades financeiras não sejam novamente um problema em 2019, a orientação dos especialistas é única. Sempre se planejar antes de qualquer coisa. Fazer o mapeamento, o levantamento minucioso, pode ser num caderno, numa planilha do Excel, de alguma forma esse controle de tudo aquilo que ele está tendo despesa, com bens, com serviços, com mensalidade escolar, conta de energia, alimentação, e acompanhar a evolução desses gastos no tempo, para que esses gastos fiquem dentro da receita dele. E organizando todo o orçamento certinho, é possível sim até investir em uma poupança ou em uma reserva. É o que a Natália pretende fazer neste ano, controlar tudo o que gasta. A gente não quer passar igual 2018 só pagando conta todo mês. A gente vai ter que planejar. Eu tenho o Vale Alimentação, que é o que só ocorre na alimentação. Então, o restante dos valores mesmo, em espécie, em dinheiro, a gente vai ter que manejar.